Música Sou cangaceiro lá do sertão Sou nordestino, sou cabra de lampião Do meu destino eu arredo não Eu só me entrego na mão de Deus, meu patrão Sou cangaceiro lá do sertão Sou nordestino, sou cabra de lampião Do meu destino eu arredo não Eu só me entrego na mão de Deus, meu patrão Olá! Devido ao grande sucesso do documentário Os Últimos Dias do Rei do Cangaço Produzido e levado ao ar em 2018 A TV Educativa de Alagoas volta à Grota do Angico Em Sergipe, palco do combate ocorrido em 28 de julho de 1938 Entre policiais e cangaceiros Que resultou na morte de lampião e parte de seu bando Fato histórico que marcou o início do fim do cangaço Nesta nova abordagem, nossa produção Por meio do jornalista e historiador João Marcos Carvalho E do diretor de fotografia André Feijó Percorreu as entranhas da Furna Rochosa Ao lado do perito criminal Vitor Portela Que produziu uma radiografia detalhada Do derradeiro esconderijo do Rei do Cangaço Acompanhe agora a marcha de nossa expedição Rumo ao local onde Lampião, Maria Bonita e mais nove bandoleiros Foram eliminados pela volante do Tenente Bezerra Tome fôlego e siga em frente Na busca incessante para chegarmos mais próximo possível Da verdade histórica sobre a morte de Lampião Voltamos à Grota do Angico Quatro anos depois de termos reconstituído o combate final Entre cangaceiros e policiais Ocorrido na madrugada de 28 de julho de 1938 Uma quinta-feira chuvosa do inverno nordestino Quando o chefe bandoleiro e dez de seus comparsas Foram liquidados pela tropa volante do Regimento Policial Militar de Alagoas Eu acho que o trabalho que o João e o Vitor fizeram Foi um dos melhores trabalhos que foram realizados ultimamente É um trabalho sério, de pesquisa e bem fundamentado Eu acho que as pessoas têm obrigação de assistir Porque você começa a se perguntar Ele faz com que você tenha vários questionamentos Essa é a grande importância do vídeo Esse documentário de hoje eu posso classificá-lo como o melhor documentário que eu já vi Porque ele é abrangente, ele é muito abrangente, com muitas informações E já passou pela primeira barreira Porque aqui hoje tem muitos escritores, muitos pesquisadores Pessoal, faltando alguns evidentemente Mas a nata do conhecimento sobre o cangaço E todos eles gostaram Desta vez, nossa produção contou com a honrosa parceria Da equipe do documentarista cearense Aderbal Nogueira Infatigável rastejador de notícias Que muito tem contribuído para a elucidação de dezenas de fatos Ainda controversos do universo cangaceiro Unidas, nossas equipes seguiram por terra Partindo de Piranhas em direção a Entremontes Doze quilômetros rio abaixo Na margem alagoana do São Francisco Debruçada sobre o Velho Chico, Entremontes é o mais antigo povoado piranhense Habitado por pescadores e mulheres rendeiras Brotou em meados do século XVIII E sua beleza rústica encantou o imperador Pedro II Em sua visita à região no distante ano de 1859 Suas ruas e praças, hoje tranquilas Foram testemunhas da intensa atividade cangaceira Entre 1916 e 1938 Quando bandidos e policiais travaram uma guerra sangrenta Que ficou conhecida como cangaço lampiônico Época em que Virgulino Ferreira da Silva Reinou absoluto como monarca do sertão E foi justamente em Entremontes Que na noite de 27 de julho de 1938 A polícia alagoana Representada pela força volante sediada em Piranhas E comandada pelo primeiro-tenente João Bezerra da Silva Deu início à marcha rumo à Grota do Angico Lado oposto do Rio Mas enquanto a população desse simpático enclave ribeirinho Cuidava dos seus afazeres Eu e Aderbal Nogueira Nos reunimos para trocar informações sobre as atividades de Pedro de Cândido Que além de comerciante e morador da região Era um dos mais notórios colaboradores de Lampião Na época mais pesada do cangace Pois é João, hoje nós estamos aqui em Entremontes Isso aqui é uma base fundamental para a história do cangace Principalmente no epílogo Porque foi justamente daqui que a volante veio para pegar o camarada-chave Digamos assim, que era o Pedro de Cândido Que era o homem que conhecia exatamente o Lampião Estável Então esse é um ponto importantíssimo para todos aqueles que pesquisam a história do cangace E as histórias persistem, né? Então contradições e mais contradições Você acha que o Pedro de Cândido foi mesmo torturado pela volante? Ou houve algum acordo, algum acerto? Porque as pessoas sempre perguntam isso E o nosso dever é pesquisar, não é isso? João, por tudo que eu pesquisei, pelas pessoas que eu conheci E o que eu acho? Que a tortura que o Pedro sofreu foi aquela tortura pior de todas Que é a tortura psicológica Ele não sofreu aquela história de arrancar a unha Isso não aconteceu Durval, o irmão dele, disse isso e outras pessoas Tanto é que ele aparece numa foto Logo depois, lá no Angico, com as mãos normais Ou seja, a tortura que ele teve foi aquela Que qualquer um de nós, como diz a música Na tortura toda carne se trai A tortura psicológica Ou ele levava, ou ele e a família dele iam sofrer Aí sim, torturas terríveis E ele não era louco de saber que poderia acontecer com ele E a família, os irmãos, a mãe Sofrer caso ele não fizesse o que o comandante estava pedindo O comandante João Bezerra Então ele foi obrigado E eu até costumo dizer, João Que eu faria o que ele fez E eu acredito que qualquer um faria Sim, você acredita nesse contexto Que os dois foram amarrados e levados junto com a volante No momento em que estava chovendo Tinha neblina, tinha lama Tinha todo o problema pelo caminho Você acha que a volante levou os dois realmente amarrados até lá Para que eles mostrassem o coito de Lampião? Eu particularmente, eu descarto totalmente isso daí Até baseados assim no seguinte motivo Tanto Pedro como Dorval, eles sabiam o que? Que se eles fizessem algo de errado O primeiro a tombar seriam eles E João Bezerra disse Se você me botar uma tocaia para Lampião O primeiro que morre é você Ou seja, eles estavam subjugados E só se eles fossem loucos de tentarem alguma coisa no momento daquele Qualquer pessoa em sã consciência Iria atender a ordem do comandante ali das volantes Sem piscar o olho Era a vida deles ou a de Lampião Passado esse instante todo, esse clima todo Aí Lampião morto, festa em algumas cidades, etc A exibição das cabeças, a coisa toda Aí o Pedro de Cândido volta para cá, para Entremontes E recebe como prêmio a graduação de cabo da Polícia Militar de Alagoas E de subdelegado daqui, de Entremontes Então eu pergunto a você As pessoas que perguntam Poxa, será que tinha um acerto com a polícia Tinha alguma coisa junta que ele recebeu esse prêmio Qual é a sua opinião a respeito disso tudo? João, isso aí, eu comparo isso com o que aconteceu com o Zé Saturnino Zé Saturnino entrou para as forças policiais, para as forças volantes Por quê? Para ele se ver de certa forma protegido Se Pedro não acontece isso com ele, ele ia ficar, digamos, solto Então para uma possível vingança de um cangaceiro, de alguém Ele está totalmente desprevenido de tudo E a partir do momento que ele estava nas forças Para alguém tentar uma vingança como ele Ele ia estar mexendo com as forças policiais Com as volantes, com o Estado e com uma série de coisas Então, na minha opinião, ele foi Ele entrou para esse cargo, foi dado esse cargo para ele Para ele, de uma certa forma, estar protegido Nada mais do que isso Até porque, só da seguinte forma Quem começou tudo foi Joca, não foi ele Foi Joca, não foi ele Então só isso aí já, eu acredito que já derruba toda essa teoria De ele ter ganho isso como uma forma de gratificação pela morte de Lampião Dentro dessa história toda Então, ainda em Angico, persistem outras historietas Que o povo vai contando através do tempo Mas isso, vamos dar um pulo amanhã lá em Angico Para a gente contar isso de lá? Ah, com certeza Lá em Angico, a gente tem, estando lá no local Foi palco, né? A gente vai ter muito mais nuances Para a gente falar sobre esse assunto Tá certo, então, vamos lá De volta a Piranhas A bela Lapinha Lagoã, onde se respira história Nossa expedição seguiu pelo São Francisco Até o Porto da Furquilha No município de Poço Redondo 10 quilômetros rio abaixo Em território sergipano Onde tem início a trilha que leva a Grota do Angico Que por 830 metros Serpenteia entre morros pedregosos Cobertos por vegetação típica da Caatinga O principal objetivo do nosso retorno ao Angico É a realização de uma perícia de campo Executada por Vitor Portela No Instituto de Criminalística de Alagoas Esse novo trabalho Cruza informações técnicas e científicas Com a perícia de 2018 Quando este mesmo profissional Examinou os apetrechos que Lampião Utilizava no momento em que foi morto Hoje, sobre a guarda do Instituto Histórico E Geográfico de Alagoas No Porto, fomos recebidos pelo turismólogo Jairo Luiz de Oliveira Grande conhecedor da região E que nos acompanhou no restante da jornada Escavada ao longo dos séculos pelas águas dos riachos Angico, Orufino e Tamanduá A trilha se mantém conservada e bem cuidada Guardando as mesmas características existentes a 84 anos Época em que Lampião foi morto O caminho é estreito, tortuoso e íngreme em muitos pontos Com margens tomadas por angicos, urtigas, gameleiras, craibeiras, chique-chiques, mandacarus E outros cactos espinhentos Prontos para rasgar a pele dos menos atentos Durante chuvas ocasionais intensas A vereda seca volta a ser um caudaloso riacho Desaguando no São Francisco Após 40 minutos de exaustiva caminhada Chegamos ao Alto das Perdidas Pequeno platô Onde o Tenente Bezerra, chefe da volante Dividiu sua tropa em três grupos de combate E dois subgrupos de apoio Para atacar o acampamento cangaceiro São formadas cinco unidades Comandadas pelo Tenente João Bezerra Pelo aspirante Ferreira de Melo Pelo Sargento Aniceto Rodrigues Pelo Cabo Juvencio Corrêa de Lima E pelo Soldado Bertondo Esses policiais têm a missão De cercar o Angico E proceder com a operação policial Olhando a partir do Rio São Francisco Nós temos no flanco direito Na parte mais baixa A unidade comandada pelo Soldado Bertondo Na porção intermediária Nós vamos encontrar A volante do Tenente Bezerra E mais acima Ainda na parte mais alta Do flanco direito Estava o Sargento Aniceto Rodrigues No flanco esquerdo Nós deveríamos encontrar O Cabo Juvencio com seus homens O Juvencio ele deveria Chegar ao flanco esquerdo Rodeando a margem direita Ultrapassando o Bertondo, o Bezerra E o Sargento Aniceto Dando a volta e formando um semicírculo E no centro da grota do Angico Nós encontraríamos a volante Do aspirante Ferreira de Melo Que tinha a missão de varrer O caminho das águas De baixo para cima No curso do Riacho Durante a parada No Alto das Perdidas Jairo contou a história Da fazenda Angico E ressaltou a importância atual Do turismo para a região Essa fazenda Ela é da família Rodrigues Rosa E adquiriram uma pequena parte da fazenda Cerca de 3 mil tarefas Daria mais ou menos 990 hectares Claro que hoje a fazenda Ela só tem 152 hectares Cerca de 500 tarefas E ela pertencia a Guilhermina Guilhermina e Cândido Cândido Rodrigues Rosa Que era um casal de agricultores Que se estabeleceram Às margens aqui do Rio São Francisco No então morgado de Porto da Folha Hoje a gente tem os municípios De Canindá e Poço Redondo Tem uma família numerosa E dentre esses filhos Tinha o Pedro Rodrigues Rosa Que era conhecido como Pedro de Cândido Seu pai se chama Cândido E Dona Guilhermina E o Pedro Ele vai entrar nesse mundo Do cangaço Vamos dizer assim Vai conhecer Lampião A partir de uma amizade Que a família Félix Que era uma família de coiteiros De Poço Redondo O apresenta Ao Virgulino Ferreira da Silva Lampião O Júlio Félix Era casado com a irmã De Pedro Uma das irmãs de Pedro E aí ele conhece Lampião Lampião precisava De um suporte Em Entremontes No distrito de Entremontes Alagoas Então a família Começa a negociar Começa a ser coiteira Principalmente O Pedro É montada uma padaria Para seu irmão Oséias E eles produzem pães Quando os cangaceiros Estão aqui na região Produzem pães Para os cangaceiros E sempre passavam Na fazenda Angico A fazenda Angico Como ela era muito grande E tinha muitos filhos O casal Guilhermina e Pedro E Cândido Eles espalhavam Casas de rancho Na fazenda Então aqui A parte que eles chamavam De forquilha A forquilha plantava O pessoal plantava aqui arroz Plantava melancia Amendoim Então assim A fazenda Ela é cortada Por dois riachos Tem pequenos riachos Mas os dois mais importantes É o riacho da forquilha Que é o acesso A toda trilha Que vai levar A grota do Angico E o riacho do Angico Onde estavam Lampião E parte do seu bando Em 1938 Que o riacho do Angico Ele vai se chamar depois Alguns populares Vão denominar De riacho do ouro fino Por conta da quantidade De ouro Que foi encontrada Ali com os cangaceiros E aí eles rebatizaram Dizendo que o riacho do Angico Também era o riacho do ouro fino O grande diferencial da verdadeira rota do cangaço E da região nossa aqui Primeiro Vai ser Os últimos quatro, cinco anos de Lampião Ele vai se dedicar muito aqui a essa região As belezas naturais Que os cangaceiros já desfrutavam dessas belezas naturais O rio São Francisco Que eu brinco muito Eu digo que um dos maiores coiteiros do São Francisco Do Lampião Foi o rio São Francisco E qual o diferencial? É a valorização da história A valorização da história Que eu Infelizmente a gente não vê nos outros lugares Aqui a população se apropriou da história Os empresários do turismo se apropriaram da história E isso é importante Os governos municipais nem tanto O governo estadual também nem tanto Muito menos o federal Foi a sociedade, os empresários E os trabalhadores da área de turismo Que se apropriaram disso E também os pesquisadores A gente deve muito aos pesquisadores Que divulgaram e divulgam ainda até hoje Essa história Então o grande diferencial aqui Serão esses momentos de muita história Mas principalmente De muito mistério em relação à morte de Lampião E o mistério faz com que as pessoas Se sintam atraídas pelo desconhecido Se sintam atraídas em conhecer Um pouco mais E aliado tudo isso A infraestrutura turística que a região expõe Vai ficar melhor pra você entender A gente descende aqui Depois da explanação de Jairo A expedição alcança Há 100 metros adiante A boca da grota Palco onde tombou Lampião Maria Bonita Nove cangaceiros E um soldado de polícia Além do cão Guarani Animal de estimação do rei do cangaço Fato que marcou o começo do fim da era lampiônica Que só seria definitivamente extinta Em 26 de maio de 1940 Com a morte na Bahia De Corisco Um dos principais comparsas de Virgulino Então da possível posição do atirador Na grota do Angico O perito Vitor Portela Informa as razões que o levaram A realizar exames no local do combate O que tinha ocorrido ali Há mais de oito décadas A gente veio aqui Tentar derrubar ainda antigas teses Porque continuam muitas pessoas Como você falou Muitos leigos Continuam acreditando em teses Que não existe compatibilidade nenhuma Com os fatos históricos E com os elementos materiais Que a gente levantou Então a gente veio trazer um pouco do trabalho Que a gente fez lá no Instituto Histórico Geográfico Para o local em si do fato Que foi aqui na grota de Angicos Então a gente veio ver realmente A compatibilidade Com a posição do atirador Saber onde ele exatamente estava Porque tem fatos ou histórias Que contam que o tiro foi efetuado Da parte inferior da grota de Angicos E a gente conseguiu constatar que não Que o tiro foi efetuado De uma região mais alta Do lado Quem está olhando para o Rio São Francisco Do lado direito Que era a posição onde estava ao volante Um grupo Com o aspirante Ferreira Então a gente veio aqui Fazer essa compatibilidade De todos os elementos que a gente constatou Lá no Instituto Geográfico Histórico Geográfico de Alagoas E trazer para essa realidade do local Antes, porém, de mostrar a perícia de campo É fundamental recordar que Lampião Chegou a Angico no dia 22 de julho Supostamente Ele teria convocado uma reunião Dos subgrupos Que orbitavam em torno dele Para decidir novas estratégias Como, por exemplo Abandonar o Nordeste Onde a perseguição policial Havia se tornado implacável E prosseguir a vida criminosa Em Minas Gerais Entretanto Essa tese é refutada Pelo pesquisador e escritor Sérgio Dantas Há ainda hoje Uma mítica Digamos assim Muito grande Em torno Do que seria discutido Na Grota do Angico Reza a lenda Que Lampião, por exemplo Teria mandado um bilhete Escrito para Curisco Dizendo que Precisava se encontrar Com ele, Curisco Para traçar um plano De vingança Contra Zé Rufino Porque, segundo bilhete Ele estaria passando De pato a ganso Ora Qualquer pessoa Que estude o cangasse Um pouco mais Aprofundado Veria que Lampião Jamais escreveria Um bilhete Dessa natureza Se o coiteiro Que levasse Essa missiva Esse bilhete Fosse pego pela polícia Certamente a polícia Descobriria Onde era o coito Tá certo? Isso é uma questão óbvia Então Essa coisa De que o encontro De Angico Ia se dar Por esse motivo Me parece mais Folclore Adivindo da tradição oral Uma segunda vertente Tenta explicar Aquele encontro Como uma forma De discutir detalhes Para ir a Minas Gerais É possível? É Mas parece um pouco difícil Não há uma prova concreta Nesse sentido Ex-cangaceiros Que entraram no bando No final dos anos 30 Chegaram mesmo a dizer Que o objetivo Era esse Mas não há Nenhuma prova Esses cangaceiros Eram recrutas Eram novatos Não tinham acesso A informações privilegiadas Trocadas entre os chefes Entre os chefes Lampião Colise Estados enormes Há até quem diga Que determinado Há até quem diga Cinco quilômetros E que bastava um aperto Para que o colega A tropa A tropa Formada por 50 homens Embarca em 3 canoas E vai até Entre montes E captura Pedro Rodrigues Rosa Conhecido como Pedro de Cândido Em seguida Em seguida Em seguida a patrulha Atravessa o rio Até o porto Da Forquilha Ponto de entrada Da fazenda Angico Onde prende também Durval Irmão de Pedro Nas entrevistas Que concedeu Ao longo dos anos O aspirante Francisco Ferreira De Melo Subcomandante Da volante Informou Que torturou O coiteiro Para que ele Lhe apontasse O local exato Onde o bando De Lampião Estava escondido O aspirante Teria perfurado Pedro Com estocadas De punhal Na altura Das costelas Durval Confirmou A versão De Ferreira Em depoimento Gravado O Pedro Chamou na porta Durval Durval Aí Eu me levantei Eu abri a porta Disse Olha O que você Souber Diga Que eu já Estou aqui Todo furado E nós Não podemos Mais negar nada Porque senão Ele me mata Sobre as miras Das armas Da volante Os irmãos Sobem o morro E indicam O local Do esconderijo Localizado 830 metros Da beira Do São Francisco Armada Com quatro Submetralhadoras Fuzis Pistolas Revólveres Punhais E facões A força policial Abre fogo Contra os cangaceiros Que apesar De não possuírem Armas automáticas Tentam Uma desesperada Resistência Os cangaceiros Estavam armados Com fuzis Pistolas Parabelos Revólveres Rifles Punhais E facões Não há Menor dúvida De que as Submetralhadoras Fizeram Uma diferença Em favor Da polícia Se acabou Rei do cangaço Com sua Bela Maria Tinha que Ser traição Outro jeito Não seria Dos 38 membros Do bando Presentes Na grota Do Angico Naquela manhã 11 morreram E 27 Conseguem escapar O soldado Adrião Pedro De Souza Foi o único Policial A perder A vida No combate Enquanto Tenente Bezerra E o soldado Guilherme Silva Ficam Levemente Feridos Os cangaceios Mortos No Angico Foram Lampião Maria Bonita Luiz Pedro Quinta-feira Enedina Marcela Mergulhão Segundo Elétrico Alecrim Colchete Segundo E Luiz De Tereza Entre os 27 Fugitivos Estão Candinheiro Balão Amoroso E Santa Cruz Baleados Enquanto Corriam Em meio A Caatinga É importante Registrar Que nesta Placa Colocada Na grota Do Angico Em 1998 Pela Prefeitura De Poço Redondo Consta Erroneamente O nome Do cangaceiro Moeda Como sendo Um dos mortos No combate Porém Ele sobreviveu O nome Que deixou De ser registrado Foi do cangaceiro Luiz De Tereza Que só foi Definitivamente Identificado Em 2012 Voltando Voltando Ao palco Do Angico Vitor Dá início A explanação Sobre os tiros Que acertaram Lampião Então pessoal Nesta região aqui Foi onde tudo começou A gente tinha A retaguarda De Ferreira Ferreira Estava avançando Pelo lado Esquerdo Bizerra Avançando Pelo lado direito Cada um Com a guarnição E a gente tinha Essa guarnição Aqui atrás Nessa guarnição Tinha Abidon Então a equipe Chega próximo A essa região Conhecida como Poço Tamanduá E aí Aproximadamente Cinco metros Desse poço A equipe Que está aqui atrás Juntamente com o Abidon Percebe a aproximação De Amoroso Que é um cangaceiro E ele veio pegar água Com seu cantil Então com Essa proximidade De aproximadamente Cinco metros Abidon Se assusta Com essa proximidade Apesar de existir Uma ordem Para que ninguém Efetuasse um disparo A não ser Bizerra Abidon assustado Efectua esse primeiro disparo Esse disparo Não atinge Amoroso Mas Amoroso Corre Em direção A localização Onde estava Lampião Que é onde teve O principal confronto Que é a cerca De 75 metros Mais a frente Que é para onde A gente vai E aí a gente vai Começar a verificar Lá Os elementos materiais E fazer esse vínculo Com tudo que a gente encontrou Lá no Estudo Histórico Geográfico Para determinar A posição do atirador Se realmente A volante Que atingiu Lampião Ela estava na região Inferior do leito Ou na região Superior direita Ou esquerda De Angicos E aí vamos fazer Todo esse estudo Em loco E a gente tentou montar No Coronel Luciano Que tem uma estatura Parecida com Lampião Para poder identificar Trajetória do disparo Saber de onde Provavelmente Veio esse disparo E onde esse disparo Atingiria Lampião Porque a gente consegue Constatar Que os disparos Nas cartucheiras E na bainha Eles transfixaram Ou tiveram Uma mudança De trajetória Que realmente Atingiram Quem portava Ou seja Lampião Na cartucheira Especificamente A gente consegue Constatar Uma avaria Próximo A região central Frontal Dela A gente tem Características Que indicam Como tem uma avaria Lateral Mais lateralizada Esquerda E a perfuração Na região lateral Direita Em diagonal A gente consegue Constatar Que esse disparo Veio nesta direção Transfixou A cartucheira E atingiu Lampião Provavelmente Algum órgão vital Pulão E pode ter levado Sim Lampião A morte Ou Ter levado Ele a tombar Ao solo Ok Também constatamos Outra Avaria Compatível Com disparo De arma De fogo Que essa avaria Na bainha E no punhal Bem parecida Com aquela A gente consegue Determinar Também a trajetória Porque a gente Tem a avaria Do impacto E do deslocamento Do projétil Na estrutura Metálica A gente percebe Que ele bate Inicialmente aqui Se desloca Para cá E aqui Provavelmente Ele teve Uma mudança De direção Atingindo A região Genital Ou a virilha De lampião Então pessoal Depois de 75 metros Lá do posto Amanduá A gente chega Ao local Aqui do confronto Em que tombou Lampião Pelos relatos históricos Lampião estava Próximo a essa região Aqui Próximo às cruzes E a gente percebe Quando a gente faz O vínculo Com os elementos Que a gente constatou Lá no Instituto Histórico Geográfico A gente consegue Posicionar Lampião Nessa região E também A possível posição Do atirador Que efetua Disparos Que atingem O bornal E possivelmente Atingem também A cartucheira Que possivelmente Estava trajada Por lampião Lembrando Que a gente constatou Lá no Instituto Histórico Geográfico É que quem portava A cartucheira Não estaria portando Os bornais Porque quando a gente Fazia a sobreposição Os disparos Se escondiam Quando a gente Coloca os bornais No Coronel Luciano Para ter uma dimensão Melhor Da localização Das avarias Das duas perfurações Compatíveis com o disparo De arma de fogo Num indivíduo Provavelmente lampião Devido as dimensões Do Coronel Luciano Serem compatíveis Com o de lampião A gente consegue Identificar Que são dois elementos Então a gente tem Uma perfuração Nesta posição E outra perfuração Nesta posição Tem outras duas avarias Mas não são vinculadas A armas de fogo São elementos cortantes Que causaram Essas duas avarias Então nessas duas perfurações A gente consegue constatar Analisando Minuciosamente As avarias Consegue constatar As direções Então essa aqui A gente consegue constatar Que ela tem um sentido Mais horizontal Continua inclinado Tangencial De baixo Para cima Devido as avarias Esta aqui Nessa perfuração Que a gente constatou A gente percebe Que ela tem Esta dimensão Maior que essa Ou seja Ele foi tangencial E nesta direção Certo? Agora para definir O sentido Se foi de lá para cá Ou daqui para lá A gente consegue determinar Pelas avarias No tecido A gente vê que teve um arrancamento Nesta região E na região posterior Há um amassamento Um abaloamento Desta região Na região posterior Então a gente consegue determinar Que ele arranca o tecido Nesta posição Causa Causa essa avaria Esse abaloamento Nesta outra região E perfura A vítima Tá? Que entrajava O bornal Nesta avaria A mesma situação A gente percebe Que houve um arrancamento Do tecido vermelho Aqui Que é onde O projétil Inicia A sua transfixação Tá? Há Esse choque A colisão Com esta região O que causa também Um abaloamento Na região posterior Desta região Então O que comprova Que o projétil Seguiu essa Trajetória Quando a gente veste A cartucheira No coronel Luciano A gente percebe Que há uma sobreposição Entre os dois elementos E onde a gente Constatou as perfurações Nos bornais Deixam de ser visíveis Ou seja Quem estava vestindo A cartucheira Se estivesse vestindo O bornal Teriam as mesmas Perfurações Que a gente constatou Nos bornais Também nas cartucheiras Mas não há Então o que a gente Constata também É que aqui Nesta região Existia uma árvore Segundo os relatos também Então quando o lampião Se alojava Isso é constatado Através de alguns vídeos Ele sempre se Tirava todos os equipamentos Se despia Dos equipamentos E posicionava Esses equipamentos Pendurados em alguma árvore Em algum galho Então possivelmente Os bornais estariam Pendurados nessa região A gente também Tem essa possibilidade Da cartucheira Também estar posicionada A gente não tem como Afirmar 100% Que essa cartucheira Estaria realmente Sendo trajada Por lampião Mas existe Uma compatibilidade sim No momento em que Lampião está nessa região A gente tem Acontece aquele primeiro disparo Do abdôm Lá em Amoroso Lá no Poço Tamanduá A gente tem Uma volante Se aproximando Por essa região superior Aqui Que é a volante Que estava junto Formada Pelo aspirante Ferreira Ela se aproxima Da região em que Lampião estava Por essa região superior Ela tem uma visão Privilegiada De toda a grota De Angicos E também tem uma visão Privilegiada Da posição de Lampião Já a visão de Lampião Inicialmente Ele via a região Posterior Do córrego Que é onde aconteceu O primeiro disparo E o que a gente percebe É que quando acontece Aquele disparo Lá no Poço Tamanduá Possivelmente Lampião começa Se assusta com o disparo Mas começa a fazer Uma varredura do local Para ver se identifica Alguma ameaça E nesse momento Ele começa a fazer Essa varredura É possivelmente Quando ele Fica mais ou menos De frente A posição da volante Que estava junto Lá com o aspirante Ferreira E é nesse momento Que ele gira Dessa posição que ele estava Que ele recebe Esse disparo Então a gente percebe Essa compatibilidade De um disparo Descendente Que ele sai Do lado de cima Do relevo Até atingir Lampião E mais próximo Do lado esquerdo Do que do lado direito Ele faz essa trajetória Aqui É bem compatível A gente não tem Uma compatibilidade Por exemplo Para dizer que Esse disparo Veio da parte mais inferior Do córrego Porque não há Compatibilidade anatômica Do trajeto Do disparo Com a trajetória Se alguém estivesse Na região plana No mesmo plano Que Lampião Ou um pouco mais abaixo Só existiria Essa compatibilidade Se a gente tivesse Um atirador Naquela posição E é o que a gente Vai tentar demonstrar Agora Subindo ali Para mostrar A posição do atirador E a visão Desse atirador Então quando a gente Sobe Para essa possível Posição do atirador Com relação A posição do Lampião Lá embaixo A gente percebe Que existe realmente Uma visão privilegiada Da posição do Lampião Da possível posição do atirador Existe a compatibilidade Da trajetória Desse disparo Que atinge Tanto o punhal De Lampião Quanto possivelmente Atinge também Essa cartucheira Se ele estivesse portando A visão privilegiada E ampla De toda a região E foi após Estes disparos Na região mais alta O Lampião tomba E aí ele recebe O terceiro disparo Que é O disparo na cabeça Que é quando Panta de Godói Se aproxima De Lampião Já tombado E efetua o disparo Na cabeça de Lampião Quando cheguei lá Ele estava Lampião Deitado Assim por cima Das costas Numa pedra Mas dando com os pés Aí a mão Para se levantar Mas não podia Aí eu dei um tiro Na cabeça dele E bagatei Que voou O miolo tudinho Acabei de matar ele Foi eu Que acabei de matar No exame criterioso Das rochas O perito demonstra Que dos mais De 1.200 projéteis Disparados Durante os 5 minutos De fogo cerrado Três ainda Continuam Cravados Nas pedras Sendo que Outras dezenas Deles Deixaram Suas cicatrizes De impacto Autenticando O fato histórico Que marcou O fim De uma época Dolorosa Para o sertão Nordestino Como existiam Vários cangaceiros Aqui nessa região Possivelmente Ocorrem os disparos Também dessa posição Aqui Em Lampião E acontece disparos Também contra outros Cangaceiros E é isso que a gente Vai mostrar lá embaixo Que possivelmente Um outro disparo Posicionado um pouco Mais à direita Ele colide Alguma rocha Ali embaixo Ao ricochete E há um ponto De impacto Numa rocha Ali que a gente vai ver Essa compatibilidade Também com essa posição Do atirador Então a gente sai Daquela posição Do atirador lá E vem fazer Essa compatibilidade De trajetória Com o disparo Aqui na rocha Então a gente percebe Que existe Uma completa compatibilidade Desde que a gente Considere Um ricochete Numa rocha Aqui abaixo Provavelmente Essa rocha aqui Esse tiro Ele vem lá Daquela região superior Possível posição Possível posição Do atirador Que efetua Os disparos Contra a lampião Ao ricochete Nessa rocha E aí esse projétil Ele vem e colide Nessa região aqui Então a gente tem Uma região de escoriação Mas bem definida Na região inferior Demonstrando que Esse ponto de impacto Foi decorrente De um projétil Que veio da região inferior Para a região superior Ele está um pouco desgastado Porque todo mundo Que chega aqui Mexe Bota a mão Então a gente não consegue Dizer a recenticidade Ou não desse disparo Porque todo mundo Está mexendo Mas sim a gente Consegue determinar A trajetória do tiro Que levou Esse ponto de impacto Nessa rocha E certamente Ele veio de um ricochete Que é compatível Com a posição do atirador Que a gente determinou Lá em cima Na rocha aqui Em outro fragmento de rocha A gente também consegue Encontrar um ponto De impacto de projétil Esse aqui Especificamente Fica mais claro Mais evidente Que é um ponto Realmente de impacto De projétil Em um ponto Antigo Devido a A impregnação Do metal Que foi transposto Para essa região Do projétil Após o impacto Reforçando Que esse ponto de impacto Que é compatível Com a posição Daquele lá Então esse aqui Ele foi uma trajetória Direta Ele não teve um ricochete É compatível Com a posição do atirador Que a gente constatou Lá em cima Que efetua o disparo E o lampião E aquele outro Naquela rocha Um pouco mais alta ali Ele é compatível Também com essa região aqui Mas havendo um ricochete Inicial E depois O impacto naquela rocha Lá em cima Esse aqui Mais evidente Que realmente é antigo Devido ao estado Desse metal Que está impregnado na rocha Bem desgastado Então aqui na grota A gente tinha a presença De uma equipe De volantes Na região direita Que era a equipe De bezerra Tinha uma equipe Do lado esquerdo Que era a equipe De ferreira Uma equipe A retaguarda Que estava com abdômen Mas tinha A gente não tinha Um fechamento Nessa região posterior Que foi utilizada Como rota de fuga Dos cangaceiros E justamente por isso Que só morreram 11 E um ponto importante Que a gente percebe Também aqui nessa região É que aconteceu Um processo erosivo Devido a passagem de água Porque antigamente A gente tinha uma região Aqui mais arenosa Facilitava essa fuga Por isso que tantos Cangaceiros conseguiram Se evadir do local Durante o confronto Música Amém. Amém. Acabamos de cumprir mais uma jornada aí, por Angico. Em busca de novas informações, em busca de fazer as devidas costuras nas informações velhas. Montar o quebra-cabeça. Montar o quebra-cabeça. Bom, nesse período, eu estava pesquisando aí na internet, o pessoal que entra na sua página, entra na minha também, perguntando coisas. Então, vamos ver se a gente consegue responder algumas. Então, muita gente pergunta por que Lampião se sentia protegido em Angico. O que você diz sobre isso? João, ele se sentia protegido em Angico, primeiro por conta de Pedro de Cândido, um coiteiro de alta confiança dele, o qual já convivia com ele há bastante tempo. Então, ele estava em um lugar seguro. Fora isso, estava em Sergipe. Sergipe, como todo mundo sabe, o interventor também dava proteção a ele. E ele estava em um lugar que, para muita gente, até disse que era um lugar desprevenido, como é que ele passou tanto tempo. Mas eu, para mim, eu acho o coito do Angico um coito altamente seguro. Totalmente, se ele tivesse uma caatinga aberta, digamos assim, para saber que ele estava ali. Só alguém para levar. Porque quem já desceu aqui, imagina o São Francisco, se você olhar para os dois lados, é só grotões de serra. Você jamais vai imaginar que tem alguém ali dentro. Ah, coitado. É verdade. Tanto é que eu costumo dar o exemplo que as onças se escondem onde? Dentro dos grotões, dentro das furnas, porque ninguém acha. Ninguém acha. Então, fora a proteção natural, a confiança em Pedro e, de certa forma, no interventor. E quem era o interventor? Eronildos de Carvalho. Aí deu branco. Eronildos de Carvalho, claro. Então, quem é que Lampião poderia temer o quê numa situação dessa? Tanto é que ele ficou sete dias. Pois é. Ficou uma semana aí no Angico, né? As pessoas também, às vezes, dizem, ah, Lampião não costumava ficar tanto tempo. Teve lugar que ele ficou de mês. De mês. Então, ele precisava, vez por outra, dar esse descanso. A gente tem opiniões diferentes com relação a quantas canoas foram juntadas, né? Para caber toda a tropa de 50 homens. Então, uns falam em três canoas, outros falam em duas. Você diz o quê? Bom, vamos lá. Primeiramente, pelos relatos que a gente ouviu, foram duas canoas só, João, que tem um detalhe. Não era canoazinha pequena como as pessoas imaginam na cabeça, não. A gente está vendo aqui, aqui ao fundo, uma canoa de tolda. Não era uma canoa de tolda, mas se você olhar nas fotografias antigas aqui da região, você vai ver que tinha um canoas aqui, cabiam uma canoa só, 50 pessoas ou mais. Só que essas canoas, eu acredito que deviam ser canoas médias. Eles ajaljaram, juntaram duas canoas e ia também uma canoa pequena acompanhando. Na verdade, foram três. Duas maiores e uma menor. Bom, voltando àquela questão da história da Sila, que disse em depoimento que estava sentada numa pedra com Maria Bonita e observou luzes longe, ao longe, que ela imaginou que fossem volantes. Aí, Maria Bonita teria dito, não, fica tranquila que são vagalumes. Maria, Maria. O que foi, mãe? Que é aquela luz acular, que é aquela luz acular que acende e apaga. Será volante? Não é desse dia a ver chame, oxi. Deve ser vagalume. Não se acostumou ainda. Olha, eu estava naquela pedra aí em cima, era bem em frente aí a pedra que eu via a luz. Acendi e apagava. O que eu falei para ela, eu disse, Maria, não é uma lanterna? Ela falou para mim que não, que era um vagalume. Eu digo, olha... Aí eu não prestei mais atenção na história dela. Ela começou a conversar e eu quieta, né? Só olhando, olhando. Mas como ela disse que era vagalume, nunca mudei. João, o que é que eu digo em relação a essa história da Sila? Eu até às vezes me torno um pouco chato quando eu falo disso. Porque eu acho que falta às vezes bom senso na hora que as pessoas escutam isso que a Sila disse. Primeiro, a Sila nunca disse que viu a volante. Vocês acham que se ela tivesse visto a volante, ela tinha ido dormir? Era um suicídio. Jamais ela faria isso. O que ela viu, ela mesmo sempre disse que viu luzes. Quem bota volante são outras pessoas que botam volante na boca dela. Mas ela disse que viu luzes. Ela disse isso a vida toda. O que acontece é, após o ocorrido, após o combate, a Sila deduziu, erroneamente, que o que ela viu era a volante. Mas ela nunca disse, quando falava da noite anterior, que viu a volante. Aí ela disse, se eu tivesse de Itamaria, ou a Luiz Pedro, a Lampião, a Luiz Pedro, ou qualquer outro cangaceiro, aquilo não teria acontecido. E de fato, talvez não tivesse. Porque ela ia dizer uma suposição para eles, eles iam tomar providências, ou deixar realmente um sentinela, que não tinha esse tal desse sentinela, deixar um sentinela a noite toda, ou até sair do coito. Ou até sair do coito. Mas isso dela dizer, ela deve ter visto o que, João? Ou realmente vagalumes, ou alguém passando ao longe. Já que o próprio Durval me disse que ali andava vaqueiro, ali naquelas imediações. Até gente deles mesmo podia ter passado ao longe. E nós que andamos na Caatinga, que andamos no mato, Você sabe perfeitamente que numa noite escura, se você vê uma luz passando bem longe, você enxerga aquele facho de luz. Então eu acredito que foi isso. Agora, só fazer um parêntese aqui, João. Vale a gente ressaltar que o que nós dissemos aqui, como pesquisadores, não quer dizer que seja verdade. Mas é no que a gente pesquisou e a conclusão que a gente chegou. Evidente. Verdade? A questão dos cães, né? Que muita gente... Sim. Não sei quantos cães lá, os cães não latiram, por que os cães latiram ou não, né? O que aconteceu? Então, o que aconteceu com aqueles cães, se é que aconteceu alguma coisa? Bom, a gente fala no que a gente ouviu, né? Vamos lá. Dizem, algumas pessoas dizem que em Angico tinha 5, 6, 7 cães. Eu não acredito. Por que eu não acredito? Primeiro, fazendo uma brincadeira, não era nem um canil para ter tantos cães desse jeito. Segundo as pessoas que eu conversei também, naquele dia só tinha um cachorro, que era o cão de Lampião. Qual era? Era o Guarani, né? Só tinha um cão de Lampião. E na hora, quem cria cão vai entender perfeitamente o que eu vou dizer aqui. Na hora que aqueles homens saíram da madrugada para ir apanhar o leite, o cachorro, como é de costume, eu crio o cachorro, se alguém da minha casa se acorda cedo, algum dos meus filhos, enfim, qualquer pessoa da casa e sai, o cachorro acompanha. Na hora que os homens saíram para buscar o leite, esse cão foi junto. O que é que acontece? Quando esses homens saíram, o cão de Lampião foi atrás. Tanto é que se você ouviu os relatos dos volantes, o que é que eles vão dizer? Que o cão foi morto após o combate. O combate já tinha acabado quando o cão apareceu. Então, o que é que a gente deduz disso daí, João? Que quando eles vinham voltando, que é o que eles mesmos relataram, eles ouviram o tiroteio, assim como o Mané Félix, coiteiro que estava indo, ouviu os tiros e correram, ele e o Vicente. Eles, quando ouviram o tiro, eles correram, bateram em retirada. O cachorro não. Como o dono dele, o bando dele estava lá, correu para dentro do coito. E chegou perto do corpo de Lampião, que foi quando foi morto. Após o combate. Se esse cão estivesse lá e outros cães, eu acho muito difícil nenhum cão ter sido baleado. Outra, durante as entregas, durante o que aconteceu depois, ninguém escuta mais falar de cão nenhum. Ou seja, esses cães, quando eles vieram para aí, já não estavam com eles. Só estava o cão de Lampião. Essa é a conclusão, pelo menos, que eu cheguei. Se tivesse cinco, seis, sete cães, eu acredito que um deles poderia ter dado o alarme, poderia ter dado esse alarme, ou ter sido ferido ou morto naquela chuva de bala. Falar em chuva de bala, o pessoal fala sempre do Adrião Pedro de Souza, que foi o único soldado da polícia volante de Alagoas que morreu em combate. Exato. Então surgiram muitas especulações de que ele teria sido morto por vingança, por uma questão pessoal que ele tinha com o Tenente Bezerra, de um namoro com a mesma mulher, não sei de onde, etc. Então houve essa especulação e essa teoria da conspiração. Exato. E o que você diz disso? Essa história do Adrião, o cangaço todo é envolto em muita celebra, né? Isso daí surgiu, João, por quê? Porque diziam que eles tinham um amante em comum. E por conta disso, Bezerra resolveu eliminar Adrião, tipo, para ficar com a mulher só para ele, né? Então, por conta de uma suposição, se atribui a quem matou Adrião ter sido um volante a mando de João Bezerra. Por que que eu descarto totalmente isso? Porque existem depoimentos de quem estava lá e viu quem atirou em Adrião. Quem está dizendo, não sou eu, não somos nós, ninguém estava lá. Quando chegaram na beira do Rio, botaram em forma, faltava um soldado dos nossos, que era o Adriano. Ele está até aí, nesse retrato. A soldação é baleada e o morro. Foi uma primeira estacada. E foi um cabo atrás de uma pedra. Nós depois acabamos de matar ele. Ele estava baleado com as cadeiras quebradas. Então, Jacaco gritou, cuidado, soldado, cuidado que tem um maninho daí entrecheirado. Matou um soldado, né? Um soldado foi descendo, ele estava entrecheirado, aí passou no fuzil o soldado, lona. E a partir do momento, João, que a gente escuta um depoimento dizendo uma coisa, você já tem, já fica assim, você tem direito a duvidar. Você escuta duas pessoas em épocas diferentes contando a mesma história, aí você já, opa, aqui tem um fundo de verdade. Aí três, quatro, cinco, seis dizendo a mesma história, não tem como ser mentira. Pessoas que foram ouvidas em épocas diferentes, por pessoas diferentes, contarem exatamente a morte de Adrião, como aconteceu. Então, para mim, quem matou o Adrião, quem atirou nele foi o cangaceiro elétrico. E elétrico não fugiu. Muita gente diz, ah, elétrico resistiu até o fim e tal, herói, aquela história toda. O elétrico, na minha opinião, ele não fugiu porque não pôde. Nós chegamos nas costas de elétrico, né? Ele entrecheirado na fenda, assim, uma cobra envenenada lá. Quando chegamos nas costas, o João Bezerra pegou a meteoradora, fez assim, cortou as cadeiras dele e ele caiu assim para frente. Levou um tiro aqui nas cadeiras, não se levantava, só fazia pegar na boca do busquetão e se enfregava no chão. Ele estava com os quatro, que era a sua emprachada de sangue. Aí o João Bezerra disse, bandido, como é seu nome? Ele olhou assim, me perguntou a sua mãe o que eu dormi com ela essa noite. Filho de uma égua, filho da peste, macaco covado. Ele disse, rapaz, eu não quero lhe matar, não. Ele disse, não quero lhe matar o quê? Covarde. Me deixe vivo que eu vou lhe matar debaixo da sua cama. Pode me matar, se você me deixar vivo, eu lhe mato. Ele disse, se apega a João Bezerra. Aí João Bezerra foi, deram um soldado, desatirei nesse homem. Dizem, é pena você estar assim, que você não presta mais, senão eu ia levar. Vamos que você não se mata. Não mata o quê? Aí, doidíssimo. Aí João Bezerra virou assim as costas, desatirei nesse homem aí. Quando desatirei, os soldados atiraram nele, e os soldados atiraram nele, e os soldados meteram a faca. Aí caberam matar. Vamos fazer só umas teses das questões estapafúrdias, que sempre a gente tenta arrebater, tenta dizer que não é possível um negócio desse. Bom, então, o que se diz, né, que Lampião e seu bando foram envenenados, ou foram envenenados, Lampião e seu bando, pouco antes do tiroteio de Angico. Por que essa tese não prospera? João, isso aí surgiu naquele famoso depoimento que o Zé Sereno deu para o último dia de Lampião, ainda no começo dos anos 70. A Sila, conversando com a gente sobre isso, ela disse, dizia para a gente, que nunca entendeu por que o Zé Sereno disse aquilo. A Sila é aquela mulher de Zé Sereno. A Sila é a mulher de Zé Sereno. Não tinha veneno não, rapaz. Eu juro, com massa luz, nós estamos dando evento. Nós comia queijo, lá não tinha carne. O queijo os pais vão trazer, nós comia comida de noite com rapadura, farinha. E não tinha veneno para ninguém não. É, mesmo porque se os outros tivessem sido envenenados, eles não teriam escapado também. E pronto. E eu acho que essa é a opinião não só nossa, João, mas de todo pesquisador, ou pelo menos os pesquisadores que eu conheço, todos eles refutam essa história do veneno. E o tal do cangaceiro paturi que teria sido testemunha do tiroteio escondido lá na Grota do Angico enquanto Lampião morria envenenado. Durante o tiroteio ele ficou escondido e depois deu uma entrevista para a pessoa que publicou isso. Esse cangaceiro paturi é aquela tal história, é a licença poética do escritor aí no caso. Bota a licença poética nisso. Bota a licença poética nisso de ter criado algo tão mirabolante, mas o que acontece, João? Geralmente, as pessoas se ligam, a primeira impressão é a que fica, não tem aquele ditado? Sim. E o livro do Frederico Biserro Maciel é a porta de entrada para muita gente para o cangaço. Diga-se de passagem, o Frederico Biserro Maciel poderia ter feito a melhor obra de todas sobre o cangaço de todos os tempos. Sim. Porque ele conheceu muita gente, ele pesquisou muita gente, mas ele caiu naquela, ele se apaixonou pelo personagem. Sim. Coisa que quase todo mundo acontece isso. Ele se apaixonou demais. Então, ele tinha que criar um epílogo à altura de Lampião. Sim. Então, ele colocou o paturi ali por conta disso. Por conta do encantamento que ele, apesar de padre, teve com o grande cangaceiro Lampião. Então, e apesar de cortar das cabeças dos cangaceiros e de Lampião, teve gente dizendo que quem morreu no lugar de Lampião foi um sósia, que era um tal de... Sapo. Sapo. Zé Sapo. Zé Sapo. Essa história da cabeça, pessoal, vale a pena vocês... Eu vou dizer o que, eu vou dizer aqui, enfim, só não vai enxergar se realmente a pessoa não quiser, né? Muita gente se baseia naquela cabeça que estava nas escadarias, que o rosto está diferente do rosto normal que a gente era acostumado a ver Lampião nas fotografias. Por quê? Lampião levou um tiro na cabeça e levou coronhadas de fuzil na cabeça que afundou os ossos aqui da testa do crânio. Os ossos caíram todos, digamos, desmoronaram, implodiram. E a pele ficou totalmente diferente. Você pegar a cabeça aqui e olhar Lampião aqui das fotos de Benjamin ou outra, você vai ver a mesma pessoa. Mas as pessoas só se baseiam na foto da cabeça antes da reconstrução dos ossos. Por isso que a pessoa quando não pesquisa mais a fundo, a primeira impressão é a que fica. E a foto da escadaria é muito mais famosa do que a foto depois que os legistas reconstruíram. Exatamente. É verdade? É, em falar nos que não pesquisam direito, aí surgiu a história do Lampião de Buritis, que Lampião teria fugido de Angí, ido para Minas Gerais e morrido lá como próspero fazendeiro aos 96 anos de idade. Exatamente. Bom, isso aí vale ressaltar, gente, uma coisa. Quando o autor desse livro pensou em lançar esse livro, eu, Ângelo Osmiro, Paulo Gastão e vários outros pesquisadores, nós conversávamos muito com ele por telefone. Na época não tinha internet, não tinha nada. E ele sempre que falava com a gente dizia que tinha conhecido esse cidadão. E a gente geral, rapaz, mas dê mais detalhes e ele não dava detalhes. E a gente instigou, rapaz, ele lança esse livro que nós precisamos tomar a pé dessa sua pesquisa. Resultado, quando ele lançou o livro dele, a primeira decepção qual foi? A capa do livro. A primeira decepção foi a capa do livro. E quando você passa a ler, você vê que não tem nenhum tipo de base, não tem nenhum tipo de fundamento. Inclusive, ele foi convidado para um debate, para um evento, para discutir o livro dele e ele simplesmente não disse nada. Porque os pesquisadores que foram analisar o livro dele na plateia lotada, ele não tinha como questionar uma vírgula. Ou seja, infelizmente, ou ele se deixou enganar por alguém, não conhecia a história e acreditou naquilo que foi dito, ou então, eu não sei o que aconteceu. Eu prefiro ficar nessa hipótese dele ter sido enganado. Pois é. E o Pedro Moraes, que escreveu Mata Sete, dizendo que Lampião era gay. Como é que foi aquela história dele? Pois é. Esse Mata Sete, esse livro, é uma obra de ficção total do início ao fim. Porque a pessoa dizer que Lampião dava passos de balé na caatinga para os amigos verem e aplaudirem ele, uma pessoa que bota um negócio desse no livro, me desculpe, mas eu acho que não merece nem que a gente comente. Mas o que vale é o seguinte, o que a gente diz aqui, hoje em dia tem muita história do preconceito, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, isso que a gente refuta de não ter nada a ver, ser um zero à esquerda, por que eu digo isso? Porque se Lampião tivesse sido homossexual, eu, Aderbal, teria muito mais respeito por ele do que o que eu tenho. Porque para dominar aquela rua de fera, tinha que ser muito homem para fazer isso, tinha que ser muito fera. E outra, por não se falar que não é nada de preconceito, é só nós lembrarmos de quem? De Madame Satã. Quem foi Madame Satã nos morros do Rio de Janeiro na década de 60, por aí? Era o homem mais temido do Rio de Janeiro e era o homossexual. E era o homossexual que a polícia tinha medo de ir aonde ele estava. Ou seja, uma Madame Satã na época do cangaço poderia ter sido um cangaceiro, poderia ter sido um chefe de grupo e poderia ter sido um Lampião. Na minha opinião, não teria problema nenhum. Era um guerreiro ali com um outro qualquer. Mas Lampião realmente não tem nenhum fundamento porque eu nunca ouvi, eu acredito que você nunca ouviu nada e nenhum outro pesquisador nunca ouviu nada parecido. Agora, existir o homossexualismo no cangaço, eu acredito que possa ter existido. Afinal de contas, isso existe desde que o mundo é mundo. Existem as forças armadas, existe em todo canto. Isso é coisa da natureza, muito embora alguns acham que não, mas é uma coisa que faz parte da natureza humana. Mas Lampião em si, João, eu honestamente não acredito. Muito bem. Durval Rosa, levou bala para Lampião ou não? João, vamos lá. Quando alguém me pergunta isso, o que eu costumo dizer? Existem coisas, para tudo tem o momento certo. Essa história do Durval, isso aí veio à tona, digamos assim, depois que eu publiquei isso na internet. Depois que eu publiquei, foi que isso realmente veio à tona porque a internet populariza tudo. o que é que eu, eu, Aderbal, digo em relação a isso? Eu ainda estou fechando a pesquisa que eu estou fazendo, que já está bastante encaminhada e na hora que for possível eu vou lançar um vídeo sobre isso. Mas no momento, João, eu prefiro ainda ficar um pouco no silêncio porque eu não gosto de botar o carro na frente dos bois. Até porque pelas experiências que eu tive de duas vezes que eu postei algo desse tipo, a repercussão caiu como uma bomba, digamos assim. Então eu prefiro fechar essa pesquisa mas eu lhe digo que eu não descarto. Mas eu preciso fechar a pesquisa e as pessoas vão entender o motivo mas só depois que isso estiver muito bem amarrado, muito bem feito e por enquanto ainda está em aberto. Então vamos aguardar o próximo capítulo. Nosso! Eita, avoroço Foi lá para as bandas de anjinhos Mataram o lampião Cadê o seu Padil Ciso Daqui a 100 anos se o mundo existir vai ter gente discutindo a mesma coisa que se discute hoje. Numa manhã singular Vinte e oito de julho Mas quem não há de se alembrar degolaram sua cabeça e puseram a exposição Em Piranhas Alagoas Foi grande a veste ação Se acabou o rei do cangaço Com sua bela Maria Tinha que ser traição Outro jeito não seria Tinha que ser traição Outro jeito não seria Outro jeito não seria Outro jeito não seria Outro jeito não seria Outro meaning A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL